Oi gente, eu sou a Raquel Sou Fernanda, tudo bem? Meu nome é Juliana Meu nome é Silvia Eu sou Douglas Meira, o Guzanardi A gente se conheceu no trabalho E nós estamos juntas vai fazer 4 anos e meio Essa conta de 4 anos porque ela não leva em consideração que a gente começou a namorar no dia 29 Então pra mim fez um ano agora esse ano É, porque a gente começou a namorar em 29 de fevereiro Como é bissexto, eu conto cada ano dia 1º de março E ela só quer comemorar quando tem outro 29 de fevereiro Lá no primeiro ano do ensino médio Teve um jogo de futebol entre a minha escola e a escola dele, um contra E aí eu tava assistindo lá na arquibancada De repente, brisando assim Eu vi uma bola vindo na minha direção Eu vi uma bolada na cara E fui eu que chutei Sabe que eu sou a mãe que cobri isso anos depois Porque depois desse jogo a gente nunca mais se viu A gente se conhece há quanto tempo? A gente se conheceu, era 97 né? Mais ou menos Eu tinha 12 pra 13 E eu tinha 14 pra 15 Mais ou menos isso E a gente é amigo desde todo esse tempo né E a gente sempre trabalhou com arte né A gente se conheceu no teatro Fez circo junto Fez música Fez Canto Canto E aí agora já tem Completos já tem 3 anos né É porque foi no final do ano de 2012 Que a gente começou a namorar de verdade E no final desse ano completa 4 anos de namoro Mas assim, a gente se conhece já vai fazer Já tem 18 18 anos Fernando, a Raquel é uma pessoa que prefere ficar em casa vendo Netflix Fazer programa 2 Ou viajar e viver aventuras Ah, eu acho que ficar em casa assistindo Netflix Yeah Se o Douglas fosse um cantor famoso, qual estilo estaria no seu repertório? MPB, rock ou pop? Pop Beyoncé Com certeza Com certeza E se a Juliana fosse um personagem de livro? Seria a mocinha da história? Seria a vilã? Seria a best friend que sempre salva a vida da protagonista? Ah, seria a best friend Como ela é pra mim Ah Mas e nas redes sociais? Tipo, na vida virtual Ela prefere ficar longe das redes sociais Estalquear todo mundo Ou Entra só de vez em quando Pra dar parabéns pros amigos Ah, ela Ela é uma pessoa que é um pouco Exibidinha, né? Então ela gosta de ficar Ficar stalkeando todo mundo Ah, então tá Para onde o Hugo gostaria de viajar? Para uma praia deserta? Para uma casa de campo no interior? Para uma cidade urbana com uma vida noturna agitada? Ah, praia deserta Não Eu acho que seria Mas o campo Ai, campo não Não é o campo de margem Não, pelo amor de Deus Se a Silvia me escrevesse um livro Ele seria de suspense, livro de terror Ou um livro de reportagem? Ai, eu acho que seria um mix Suspense, reportagem, investigação, crimes Tudo nesse entorno Certo? Certíssimo Adoro Qual seria o programa ideal para o Fernando? Um passeio na praia Um barzinho com os amigos Ou um show de rock? Ah, gente Isso é muito fácil Um passeio na praia Óbvio, né? Acertou Se o Hugo fosse o personagem de um livro Ele seria o mocinho O vilão Um personagem que a princípio não é importante Mas salva todo mundo no final O vilão Óbvio, óbvio Com certeza Não é Você deve ainda É ou não é? Isso é verdade É, eu queria Com certeza Eu teria vários mocãos para fazer as maldades para mim Arrasou Se você fosse dar um livro de presente para ela Seria Placas tectônicas de uma graphic novel divertida sobre dilemas femininos A protegida, um romance contemporâneo com um mocinho irresistível E a cor invisível, um drama que toca em temas sensíveis que nos faz refletir sobre a vida Ah, eu acredito que seja a protegida Que ela gosta de uma coisa meio romance também Ih, errou Errou É o placa, gente Se fosse para dar um livro de presente Seria o livro do bem Que é um livro interativo para deixar seu dia mais feliz O livro do amor com diretas fofas que fazem o seu coração bater um pouquinho mais rápido Ou, diga assim, é um marquês Um romance de época, divertido e que te faça inspirar O livro do bem Acertou? Acertou Lindo esse livro, amei Agora é sua vez de decidir o presente Vamos ver qual livro o Fernando preferiria Esse DC, que conta a história de uma banda icônica de rock Vertigo, um corpo que cai Romance policial que inspirou um clássico do cinema dirigido por Alfred Hitchcock Ou o livro do bem 2 Um livro interativo que estimula a viajar e a desbravar o mundo à sua volta Eu daria o livro do bem 2 Eu acho que ele ia usar muito E sim DC Para, isso é mentira Não, é verdade, é verdade Hugo, se você fosse dar um livro de presente para ele Seria Click, um livro que mostra como resolver problemas aparentemente insuperáveis Curtindo a vida doidado, livro inspirado no filme do clássico dos anos 80 Ou a HQ Uma Morte Horrível, uma graphic novel divertida e surpreendente Curtindo a vida doidado Acertou? Ah, não sei, esse me pareceu mais interessante, o clique E se fosse para dar um livro de presente Ela gostaria mais do Spotlight, uma investigação jornalística que inspirou o filme vencedor do Oscar Entre umas e outras Uma graphic novel sobre uma garota que se muda para uma nova cidade Que tem que lidar com altos e baixos da vida Indesejadas, um thriller policial de tirar o fôlego Ela ia gostar mais do Spotlight Que ela adora coisas misturadas com religião, polêmicas e com crimes ali, com coisas no meio Com certeza ia ser o Spotlight Certo? Certíssimo E se você fosse dar um livro para ele, seria Realismo Impossível, um livro que nos mostra como ver, ouvir e compreender os filmes Doutrinados, um suspense arrepiante onde nada é o que parece Silenciadas, um romance policial eletrizante com uma trama internacional Daria esse, com certeza esse, Doutrinados A gente deseja um feliz dia dos namorados para todos os casais lindos E é isso Beijo, tchau, tchau Feliz dia dos namorados Feliz, minha vida Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Feliz dia dos namorados Ai que lindinho Eu não sei se eu fiz a pessoa certa em segurar os livros, agora eu estou confuso É, o Hugo deu as opções A gente está filmando ainda Mas então eu não vou segurar nada? Não, agora você vai segurar Ah tá Escolhe os livros pra mim Tá É, o Hugo deu as opções